Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje a família vai vir. A família com ele tá tudo bom aqui. A gente vai fazer tarefa agora. Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Como a Lolo já disse aqui, está tudo bem, né, Lolo? Graças a Deus. Melhor agora que nós vamos receber visita. É, a Vavira. A vovó, gente. Minha sogra está chegando. Estou aqui esperando a ligação dela. A hora que ela estiver chegando aqui na rodoviária, ela vai mandar mensagem. Nós vamos lá buscar ela. Enquanto estou aqui ensinando atividade pra minha baixinha. Essa tarefa aqui, gente. Ó, caderno de atividade dela. A gente segue aqui, né, fazendo essa atividade. E assim que a gente for buscar a minha sogra, ela chama Miria, Mirinha. Mirinha, se não pode falar vó Miria ou senhora Miria. Aí nós vamos buscar ela lá e a gente mostra pra vocês. É, a gente vai filmando, galerinha. E segue a gente aí, desce seu like e aplica seu sininho. É isso aí, gente. E vamos lá, né? Vamos! Oi, gente. A gente já acabou de buscar a Miria. Ela está ali na prefeitura. A gente veio aqui abastecer o carro. Pessoal, como a Lulu já falou aí, a gente já buscou a sogra. Mas aí ela tinha umas coisas pra resolver aqui na prefeitura hoje ainda. Eu já deixei ela ali e vim abastecer o poçante aqui. E... Vamos aguardar ela resolver as coisas dela ali. E já, já, vocês vão conhecer. Minha sogra, mãezinha do Luiz. Ela chama... Como que chama sua vovó? Miria. Vamília. Isso, garota. Gente, minha sogra morava aqui. Aí ela foi embora no final do ano. Ela... Mudou pro norte, gente. Ela foi pro norte de Minas. Ela perdeu a mãe dela. A Ana faleceu. E nesse meio termo, ela tinha um... Ela tinha um chãozinho lá, onde eles foram criados. Uma terra lá no norte. Aí a Miria vendeu a casa dela aqui. Minha sogra vendeu a casa dela aqui. E comprou a parte dos irmãos. E foi morar na fazenda. Foi embora pra lá. E acho que ela foi em dezembro. Quando ela foi, a gente foi também. O Luiz tava de férias. A gente... Ela foi. A gente foi. Passou uns dias lá. Então, ela tá retornando agora pra terminar de organizar as coisas que ficou em aberto aí, né? Mas, ela tá chegando ali. Levem ali. E... Então, é isso. Ela morava aqui. Ela foi embora, acho que tem cinco meses. Mas, agora, ela retornou pra terminar de resolver as coisas dela ali. Quatro meses, né, filho? E... Vai passar o dia das mães aí com nós. Matar a saudade. Né, bebê? É. Matar a saudade da vovó. Eu tô com muita saudade dela, gente. Eu vou dormir com ela hoje. Galerinha, quando você já conhece... Tcharam! Minha sogra, pessoal. A família já tá aqui. Alô, oi, sogra. A gente já vai falar da prefeitura. Oi, galerinha. Gente, o Luiz tá trabalhando. Só chega a tarde, né? Nós acabou de pegar a sogra aqui. E ela já passou ali na prefeitura. Já resolveu umas coisas que ela tinha pra resolver ali. Agora, nós vamos pra casa. Preparar a mocinha pra ir pra escola. Né? É. Nossa, a primeira aparição da sogra aí no canal. Mas, é isso aí, gente. A gente é minha sogra, mãe do Luiz. E agora, vocês vão ver a gente uns dias junto aí. Vem matar a saudade, né, sogra? Vem nada. Vem resolver as coisas dela, gente. Não, e matar a saudade também. É, brincadeira. Vem matar a saudade, né? É, vai passar o dia das mães com nós, né? É. Vai? Não. Vai? Não. Não? Por quê? Eu vou voltar amanhã. Que dia? Amanhã? Olha aí, gente. Ou amanhã ou depois. Não. Sexta-feira, dia das mães, é domingo. Ela vai ficar, nós vamos segurar ela. E vocês vão acompanhando aí. Tá com serbição lá em casa. Até daqui a pouco. Pessoal, quando vocês viram, a sogra tá aqui. Nós já saímos pra fazer rolo. Ela vai dar um presente pra Lolo, gente. Um hamster. A Lolo tinha um hamster. Só que ele escapou da gaiolinha e subiu. Aí ela é loucinha por outro hamster. Aí ela pediu pra avó um hamster de presente. E agora nós viemos aqui comprar. Eu vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês. Pessoal, aqui, ó. Eles são pequenininhos. Eles estão tudo escondidinhos. Aqui dentro tem cinco, mas não tá dando isso. Ó, eles estão escondidos. Eu queria ver eles. Aqui dentro tem cinco bichinhos, gente. Olha. Que bonitinho. E a Eluísa é apaixonada nesses bichinhos. Gente. Num vídeo passado aí também, vocês viram que eu comprei um peixinho pra eles. Gente, eu não sei o que que eu arrumei com esse peixinho. Eu fui transportar ele do saquinho pra água. Pro... Pro arco-lado. E ele caiu fora. Eu acho que no que eu fui pegar ele, eu machuquei ele. Esse peixinho morreu. E a Eluísa gosta desses bichinhos, sabe? Aí minha sogra vai levar. Ó. Acho que eu vou conseguir tirar. Ai, que bonitinho. Ó o tamanzinho, gente. Ó, tem mais. Vamos ver se eu consigo tirar eles. Aqui dentro tem cinco. Aí nós vamos levar um. Na hora que ela chegar lá, a ratinha vai estar lá. Vocês vão ver. Nós vamos filmar ela. A reação dela pra vocês verem. Pessoal, então nós compramos um presente da Lulô. E sogra. A sogra veio fazer trabalho pra mim. Só isso. Dando bicho pra Eluísa me cuidar. Mas aí eu também não resisti. Vou levar outra peixinha. É, aqui ó. Já tá aqui o hamster. Nós compramos aqui a... Aqui também vende a raçãozinha. E eu vou levar outra peixinha. Que eu acho que foi eu que machuquei, gente. A peixinha dela. Porque ela caiu. E eu no susto eu fui pegar. Eu acho que eu devo ter machucado ela. Vamos lá. Vamos organizar as coisas pra levar pra Lulô. Pessoal, o Luís foi buscar a Lulô na escola. Ela ainda não sabe dos bichinhos que ela ganhou. Tá tudo aqui em cima da mesa esperando ela. Eu vou filmar pra vocês verem a reação dela aí na hora que ela vê os bichinhos. Que ela gosta muito. Acho que ela vai ficar muito feliz. Nós estamos aguardando aqui esse chegar. Gente, acabou de chegar meu foguetinho. Põe ela no chão, filha. Ela tá suja. Ela vai tomar banho só amanhã. Olha a cor que tá. Choveu aqui, gente. Os cachorrinhos tá da cor do chão. Amanhã nós temos que dar um jeito neles, né? Dá um jeito de dar um banho. Gente, eu acabei de chegar da escola. Vou comer um esquina e vou fazer algumas coisas. Comprou? A vovó te deu de presente de aniversário. Você falou que você tinha pedido pra ela? Você gostou do bichinho? Muito. Aí eu vou ter que cuidar dos dois. Vai, ué. Aí dos quatro. E aí vai ser pompom. É dos quatro. Tem aí essas duas aqui. As duas aqui, as duas sujeirinhas. Essa aqui vai ser mini e essa aqui vai ser pompom. A peixinha chama mini. E essa aqui chama pompom. 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 Vamos tentar filmar aqui e ver se nós... Ela tá ali dentro. Perdei. Deixa eu ver aqui. Gente. Ali ela. Gente, não vai dar pra ver. Ela tá ali dentro. Pois ela já tá gostosinha. Já tá adaptando. Olha lá ela. É emoção. Gente, tá bem aqui. A gente agradece até um pouco, né? E ela gosta do bichinho. Ela gosta demais de bicho, gente. Ó o bichinho. Eu lembrei do moleque que fez lá de casa. Ó. Ele é doidinho. Você foi despejar ela? Ela não machucou, não? Aqui, gente. Aqui ela, não. Essa mamãe não machucou, não. Ó. Ó. Acostumou. Olha lá na fazenda. Agora ele cuida. Agora ele cuida. Agora ele cuida. Que bonitinho, mamãe. É pomponjinha. É pomponjinha. É pomponjinha. Ela é mais manchinha. Ela é fêmea. Você gostou do presente? Muito. Você vai cuidar dele? É macho ou fêmea? Sim. Agora você tem quatro bichinhos pra cuidar. Você cuida da cacau e a cacau. Ó. Temos um problema. É macho ou fêmea? Então. O vendedor não soube falar pra nós. Se era não. As mulheres lá da loja. Falou assim que é difícil identificar. Porque eles são filhotinhos novinho, né? Então. Nós vamos descobrir aí. Com o tempo. Gente. Agora eu vou tomar um banho ali. Que hoje tem a primeira reunião da nossa baixinha. Vamos lá na escola. E a gente tem muita nota boa. Só nota boa, né, meu bem? Aham. Nós vamos lá. Nós tem uma coisa pra descobrir. Qual que é o meu desenho. E o nome tá atrás. É? Não posso falar. É? Então tá. Nós vamos lá descobrir a surpresa, gente. Eu tomou um banho ali pra não chegar atrasada. Eu tenho coração. Você, eu e o papai. Ah, tá. Então tá. Pode deixar, mamãe. Você não contou nada. Mamãe vai descobrir. E uma estrelinha. Tá bom, então. A minha folha é azul. Ah, tá. Ó, ela tá brava. Ela quer atenção. Então vou lá, gente. Tomar banho. Pra agilizar o próximo. Gente. Sogra chegou. Trouxe o frio. E nós tá como? Churrasqueando. Ó o cunhado. Boa noite, galera. A sogra. Boa noite. Que traz o fio pra gente. Tia da Alva. Tá operadinha dos olhos. As crianças. Meu lanter não tá assim. As lanternas agora tá dez. Os meninos tá aqui. Aqui temos mandioquinha. Saladinha de giló. Molho, né? Carne assada. Não pode faltar nosso molhinho. Gente, hoje tem picanha. Vou contar pra vocês que hoje tem picanha. Olha aqui. Vê se eu aguento isso. Tá aqui, ó. Ela já deu mamar hoje até. Já matou um pouquinho a saudade dos meninos. E agora já tá querendo... Ela vai buscar fogo, gente. Isso aqui acontece, não. Tudo hoje, cedo e até embora mesmo. Uhum. Ela dormiu 200 quilômetros. Fazer o protesto, gente, pra ela não ir embora amanhã. Não, eu tô pensando que ia vir passar o dia das mães com nós aqui. Não, eu até quero não ter esse pau churrasco, ó. Porque eu veio buscar fogo. Já tá indo embora amanhã. Mas, enfim, vai ter que ligar pro pai. E pro pai deixar ela vir aqui no dia. Não, porque tá mexendo com a reforma lá na fazenda. Aí, ela tem que ir. Porque o pedreiro vai trabalhar sábado. Vê se eu aguento isso. Senão ela vai dispensar esse pedreiro. E falar, ó, a mãe só faz segunda-feira. Tá de folga. Tá de folga, meu filho. Ó, só segunda-feira. Deixa pra próxima. Porque agora, mora longe demais, gente. E pra ir lá, tem que pegar férias. Os meninos tem que pegar férias. As férias deles não bate. Não for caminhando de uma semana na mão. Não, e é... E é tão longe que não compensa não, gente. Deus me livre. Gente, não repara bagunça não, hein. Ó, aquilo ali, ó. É sapato pra lavar. Ali é roupa pra passar. Mas nós estamos aqui, firme e forte. Tô raspiando. Uhum. Molhinho ficou bom. A sogra provou. Ah, tem que mostrar o mió. O arroz. Arroz, gente. Arroz da sogra. Ó, tá no ponto. Arroz da sogra é bom. Ó. Hum, como se diz minha cunhada, sente o cheiro. Bão até, gente. Nós vamos aqui, continuando firme e forte. Gente, ó. Já estamos servindo arrozinho da sogra. Tô bom até. Tô bom com o sanduíche. Ele comia carne e jogava o pão pros cachorros. Ó. Cadê a comadre? Pra sentir o cheiro. Escutar o cheiro. É, escuta o cheiro, né? Escuta o cheiro, gente. É. Escuta o cheiro, gente. Bão até. Diz que o molho ficou bom também. O povo aprovou o molho. Tá tudo uma delícia. Mandioquinha. Esse geló. A hora feliz é essa, gente. Todo mundo feliz com o pratinho na mão. Oh, meu Deus. E eu vou também. Vou esperar aqui. Canceira bateu aí, ó. Um pouquinho. Uma madrugada da vida. Gente, nós saímos. Foi lá na escola. Pegar o boletim da nossa baixinha. Só elogios. Notas boas. Aí nós já num baba colorido, né? É bom demais, né? Eu ouvi falar bem dos filhos da gente. Saber que tá desenvolvendo, tá? Verdade, gente. Nós foi na reunião da escola. Jogava só o Luiz de pai. Porque, na verdade, a reunião é de pais, né? Aí só tinha o Luiz de pais. Aí ela falou assim, Ah, tô com vergonha. Não sei o que. Eu falei, vergonha do quê? Sinal que você é presente na vida da sua filha. Ele vai mesmo. Toda reunião ele vai. Eu vou. Toda vez eu vou. Toda vez só tem eu de pai lá. Dá nada. Toda vez. Toda vez. Ela fica meio assim, mãe. Tanto de mulher, só ele de um. Tanto de mulher. Tá preocupado com a opinião dos outros. Na filha ali. Não, mas tá certo. A gente tem que acompanhar mesmo. E eu também vou jantar, gente. Oi, galerinha. A gente já vai finalizar o vídeo aqui. Deixa seu like e clica seu sininho. Deixa seu like e ativa o sininho. E ajuda a nossa família a crescer cada vez mais. Gente, será que aqui tá fazendo frio? Olha aqui. E a gente tá na beira da churrasqueira aqui, ó. E a churrasqueira tá quente, gente. Gente, então é isso. Espero que vocês... Foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha. Ajuda a nossa família a crescer cada vez mais. Nós já jantou, churrasqueou. Agora nós vamos dormir que amanhã é cedo. Opa, compartilha com a família aí. Pessoal que gosta aí. Dá uma força pra gente aí. Boa noite aí, paquete. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Dá tchau, filho. Tchau, tchau. Até mais. Até mais.